E você repara que agora o Robinho abriu pela esquerda, o Neymar, ó, tá aqui embaixo, pela direita. A abertura pela esquerda, o André faz o cruzamento pro Neymar! Gol! É do Brasil! Neymar! Tem muito estrela o garoto, fazendo a sua estreia na seleção principal. Neymar! É gol brasileiro! A jogada começou pela esquerda, você viu ali o mano. Neymar, de cabeça, no canto. Sem chances pra Howard. Neymar! Primeiro jogo pela seleção principal. Primeiro gol! O Brasil tá na frente! No talento de Neymar. Um Brasil, zero Estados Unidos.